Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engil é o que vos fala, e hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo Assassin's Creed Syndicate, indo iniciar mais uma missão, aqui próximo a esse fogaréu, olha só. Não importa, todos têm um preço. É suficiente? Não vim aqui te matar. Então o que você quer? O Sr. Stereck e a Companhia Milner já frustraram suas ambições por tempo demais. Tenho uma proposta de negócios para você. Maravilha. Venha comigo, temos muito a discutir, Sr.... Jacob Frye. Ao seu dispor. Mas a verdade é que essa é impossível. Faça a gentileza de tomar as rédeas, sim? E a mulherzinha aqui aí de motorista, olha só que folgada. Virei motorista. Essa aí com quem eu falei agora é a Srta. Peer Attaway. Ela seria aqui uma empresária. Ela é dona de uma empresa de transportes coletivos. Até onde eu sei, Srta. Peer Attaway não existiu de verdade. É uma personagem aqui do jogo. Aparentemente, só existem aqui duas empresas de transportes coletivos. Essas empresas são rivais. E a empresa rival botou fogo no meu veículo. Aquele veículo lá pegando fogo era um veículo, não meu, era um veículo da Srta. Attaway. Então eles colocaram fogo, eles querem acabar com a empresa da Srta. Attaway. Claro, que ela não é a coitadinha nessa história, não. Ela também quer o monopólio dos transportes. E agora se juntando com o Jacob, é capaz disso acontecer. Eu senti que o Jacob arrastou uma asinha para a Srta. Attaway. Vocês não sentiram isso? Eu tive essa impressão. Caramba, que veículo rápido. Não é que esse veículo aí na frente que eu preciso pegar é rápido. O meu é que é lento. Esse ônibus, eu posso chamar esse veículo de ônibus? Porque é puxado por cavalo. Mas até aí, é um cavalo de potência. É um só que tem ali na frente. Não deu nem para perceber. Acho que são dois, não. É, são dois. Dois cavalos de potência. Já está bom. Ah, acabei com o carinha. Legal. O que eu preciso fazer agora? Apareceu ali um cronograma de rotas. Preciso ir ao pátio de estocagem da Milner. Milner é a empresa rival. É a outra empresa de transporte coletivo. Calma agora. Onde, garota? Malcom Milner. Fantoche do Sterak em pessoa. Cuidado, imbecis. Esse parquezine precisa chegar à garagem da Attaway. Ele acha que pode queimar meus ônibus? Vamos fazê-lo provar do próprio remédio. Ele beba o vidro todo. Vamos usar o parque sign do Milner contra ele. Mas vou precisar da minha gangue. Que instinto empreendedor, senhor Frye. Deixarei que cuide disso. E já que a senhorita Attaway chamou o veículo de ônibus, eu vou chamar de ônibus também. Encontre um jeito de destruir os ônibus. Bom, eu posso recrutar esses caras. Recruto eles, vou precisar de ajuda. É claro, tem uma galera lá dentro. E eu posso mandar eles lutarem. Olha só, apertando o RB, eu mando eles lutarem ali. Deixa eles lutarem. Olha só, pessoal, rápido. E aí eu dou a volta e tento destruir os ônibus. O pior é que tem um carinha sozinho ali do lado direito. Eu acho que aquele carinha vai me atrapalhar. Não, ele vai correr também. Ele correndo também. Eu posso pular aqui e acho que ninguém vai me enxergar. Ah, não. Me enxergaram. Enxergaram. Olha só, eu achei que... Também já morreu todo mundo. Caramba! Esses três caras aí são três nós cegos. Eu deveria ter dado upgrade também nesses meus capangas aí. Eu posso dar upgrade também neles? Não fiz isso. Bom, vou ter que lutar com todo mundo. É legal que eu mostro o sistema de combate. Olha que eu estou deixando todo mundo atordoado. Quando você deixa mais do que um atordoado... E você vai matar... Imagina, tem três caras atordoados. Aí você vai matar um dos atordoados. Aí entra nessa cena aí matando todo mundo. É bem legal. É interessante entrar na luta aí pra mostrar isso pra vocês também. Olha só, um atordoado. Se eu atordoar mais um, entra numa cena bonitinha. O cara lá tá parecendo o Corcunda de Notre Dame. Tomou a facada, atravessei. Nossa, você tira a faca de um, bota a faca em outro. É um barato isso aqui. Algo bem legal nesse jogo é o destaque que esse jogo dá pras mulheres. Porque normalmente o destaque das mulheres em Assassin's Creed era como prostitutas. A gente sempre via as mulheres como prostitutas. Usávamos as mulheres não pro que vocês estão pensando, tá? Não é porque são prostitutas que a gente vai usar só punha-cunheco. A gente usava como distração. Podia contratar as prostitutas e mandar distrair os guardas, por exemplo. E aqui as mulheres têm muito destaque. Tem mulher protagonista. Tem a Evie Frye, que é protagonista também junto com o seu irmão Jacob. Tem a, entre aspas, comandante do meu trem. É uma mulher. A mulher é comandante. Temos aí a senhorita Atul aí, que é uma empresária. É uma mulher também. Então as mulheres ganharam muito destaque. Ah, porque o jogo deixou de ser machista. Alguma mulher idiota, retardada, vai falar isso, né? Ah, o jogo deixou de ser machista. Não é que deixou de ser machista. É porque a época do jogo agora permite isso. O que dá um gostinho disso? Já vi as funções da companhia Milner despencando? Está contratado. Oh, tem uns negócios planejados para nós. Deixe uma nota com minha secretária para marcar uma hora e revelarei o próximo passo do nosso plano. Na verdade, não trabalhe. Desse jeito? Competição amistosa. Não teve nada de amistosa essa competição. E a mulher teve bem a atitude de mulher. Fiz o que ela queria e ela me abandonou. Bem coisa de mulher mesmo. Só me usou para conseguir os seus objetivos. Eu quero fazer uma missãozinha do M, que eu ainda não fiz. Vamos fazer uma viagem rápida. Prontinho. Bem rapidinha a viagem. Claro que eu cortei o loading, para a gente não perder tempo. Lembrando, para quem está procurando esse jogo, está disponível na E-Virtua. O link direto da E-Virtua está aí embaixo, na descrição do vídeo. A loja é muito confiável, entregue em todo o Brasil. Tem esse jogo lá para o Xbox One, para o PlayStation 4. Se você ainda não tem seu console de nova geração, dá uma olhada lá na loja, que está num preço bacana. Vamos por cima. Está difícil passar por baixo aqui. Vamos por cima mesmo. Legal que a gente vê esse tipo de jogabilidade, Assassin's Creed Batman. Que ele só jogar o cabinho dele e ele sai pulando por tudo. Está muito ágil. Às vezes você se perde um pouquinho na jogabilidade. Claro, são muitos comandos. Você pode subir, descer, manter a altura aí para a direita, para a esquerda, para um lado, para o outro. Você tem uma movimentação verdadeiramente espacial. Não é fácil isso. Então, às vezes, você se perde na movimentação. Mas a movimentação está rápida. Isso que é legal. Tivemos alguns jogos mais antigos, algumas edições anteriores da série Assassin's Creed, que demorava muito para descer, por exemplo. Isso era chato para caramba. Agora não. Agora ele é bem ágil, tanto para subir, quanto para descer. Foi um crime contra a humanidade. Vocês fizeram pelos cidadãos de Londres ultimamente mais do que meus esforços conseguiram em uma década. Mas esses cidadãos já são bem cuidados. Eu desafio vocês dois a ajudarem aqueles que realmente precisam, os trabalhadores. Um desafio interessante. Nós aceitamos. Não devíamos ao menos conversar sobre isso. Tanto faz. Nós aceitamos. Estou organizando uma reunião discreta com alguns amigos que pensam igual para discutir sindicatos. E olha só quem aparece aqui. Karl Marx. Um dos maiores canalhas da história da humanidade. Praticamente o pai da hipocrisia. Um dos maiores hipócritas que já existiu no mundo. E é verdade. Quem tem tendências comunistas, socialistas, esquerdistas ou é retardado mental, que é mais ou menos a mesma coisa. Lógico que vai discordar. Mas o cara é um canalha. E eu tenho que matar esse cara. Veja só. Assassin's Creed, ele fala muitas coisas nos detalhes. Então para quem não conhece história, fica difícil entender tudo. Porque dá muito detalhe. Vocês perceberam que o Jacob falou assim. Ah, você parece um homem que quer alguma coisa. E realmente ele quer alguma coisa. O que Karl Marx queria? Poder. E para conseguir o poder, o que ele fazia? Ele usou de pessoas. Pessoas que eram subjugadas. Pessoas que eram oprimidas. Ele usou essa insatisfação das pessoas. Criou um inimigo. Gente, está difícil aqui. Eu vou esperar aquele cara sair. O certo aqui, aparentemente, é fazer o que eu estou fazendo. Eu preciso matar os espiões sem acionar a polícia. Então, legal, eu vou sair devagarzinho e tal. Vou matar o policial. Vou matar os dois. Porque um está de costas ali e ele não vai me ver. Eu não sei quanto tempo eu vou ter paciência. Até quando eu vou ter paciência para fazer isso. Daqui a pouco eu me irrito e saio matando todo mundo. Peguei o cara sem querer, né? Então, realmente, Karl Marx, ele teve o mérito dele de entender que as pessoas, elas se unem pelo ódio. Nada causa tanto a união das pessoas como o ódio. O amor não causa a união das pessoas como o ódio causa. É muito fácil, é muito rápido. Quando as pessoas têm alguém para odiar em comum, elas se unem para odiar. Até porque elas vão fazer um certo mal. Eu não sei por que as pessoas, principalmente as pessoas que são oprimidas. Então, elas querem oprimir alguém. As pessoas que se sentem violentadas, elas querem violentar alguém também. E tem o mérito do Karl Marx de ele entender e usar isso. Então, ele pegou as pessoas oprimidas, porque as pessoas eram muito oprimidas, sim. Eram muito oprimidas aí. Pelo capital, sim. Pela atitude também do governo. O governo era muito controlador. Então, quando você tem um governo muito controlador, é sempre ruim. E eu falei para vocês que eu não ia ter muita paciência, não, para ficar aqui. E de modo stealth, né? Eu penso da seguinte forma. Você pode falar que você quer mudar o mundo. Eu já vi inúmeras pessoas com ideias para mudar o mundo. Eu já vi gente aí que falou que ia apoiar crianças com câncer. E, na verdade, usou as crianças com câncer para conseguir publicidade, para conseguir visibilidade. Já vi coisas assim, por exemplo. Então, as pessoas usam de algo que aparentemente é bom para conseguir os seus interesses. Isso tem muito. Se Karl Marx vai parecer bom ou ruim aqui, eu não sei. Tem gente que ficou chateado porque parece que eles colocam o Karl Marx como uma boa pessoa aqui. E ele não é. Ele era simplesmente um canalha, um safado, um sem vergonha. Claro que vamos ver mais para frente. Eu acho que a gente tem que verificar a pessoa num ambiente ali mais micro dela, não macro. Eu acho que essa lado aqui não tinha nada a ver com a história. É muito fácil a gente pegar parte da história de uma pessoa qualquer e fazer ela parecer boa ou fazer ela parecer má. Por exemplo, um caso que não tem muito a ver, que não estou falando de índole, não estou falando de caráter. Mas imagina um ótimo jogador de futebol. Por exemplo, sei lá. Vamos pegar o Cristiano Ronaldo? Não interessa se você gosta ou não, mas o cara já ganhou bola de ouro e tal, se eu não me engano. É considerado um ótimo jogador. Você acha que o Cristiano Ronaldo, ele nunca errou uma bola? Ele nunca chutou e deixou escapar a bola? Ele nunca tropeçou, nunca caiu? Claro que ele fez. Só que o que ele fez de bom, superem muito o que ele fez de ruim. Agora eu posso pegar aí, sei lá, em toda a carreira do Cristiano Ronaldo ou até do Pelé. Eu posso pegar de qualquer um desses dois grandes jogadores, pegar 20 lances ruins, que o cara chuta a bola e erra, que ele tropeça, cai no chão, que, sei lá, bate nele e vai pra fora porque ele não tem domínio. Pegar 20 lances ruins, fazer um vídeo e quem olhar esse vídeo vai falar, nossa, mas esse jogador é ruim pra caramba. Claro que todo mundo já sabe da qualidade do Pelé ou do Cristiano Ronaldo, mas eu posso pegar uma pessoa não tão conhecida, fazer um vídeo assim, um jogador espetacular, eu posso fazer ele parecer ruim. Então não sei o que eles pegaram aqui no jogo, nós vamos ver mais pra frente isso. Vamos ter mais detalhes, é claro. Agora, eu acho importante pra saber a índole de uma pessoa, é ver como essa pessoa age no seu dia a dia. Se essa pessoa trata bem os seus familiares, as pessoas que trabalham com ela. Eu vejo muita gente, por exemplo, que destrata os pais, porque pai tem aquele amor incondicional. Mãe tem, vó tem. Quantas pessoas eu já vi que destrata a avó, xinga a avó, trata mal a avó, às vezes agride a avó. Aí essa pessoa, às vezes, tá saindo na rua, às vezes, tá até fazendo um vídeo aí no YouTube, querendo dar lição de moral pra você, querendo falar, temos que mudar o mundo. Pra mudar o mundo é assim, é assado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha só, como eu enganei todo mundo. Mandei meus capangas pra cá, meus capangas chamaram a atenção dos policiais, policiais vieram com o carinha que eu tinha que assassinar, voltaram, deixaram o carinha, fui lá, matei o cara de boa. Molezinho, agora eu tenho que levar o Marx até a reunião. Só pra falar um pouquinho, só pra você ver no micro ali, no ambiente mesmo, até familiar, quem era Karl Marx, ele teve seis filhos legítimos, tá? Que ele teve um bastardo também, que ele traiu a mulher dele, que sustentava ele. Então ele teve seis filhos legítimos, dos seis filhos, quatro morreram na infância, e duas se suicidaram, olha quem era Karl Marx. Nem dos filhos ele teve competência de cuidar. Gente, o que eu tenho que fazer aqui? Peraí, peraí, peraí. Bom, eu tenho que só seguir ele, aparentemente não tem mais ninguém que eu precise matar aqui. Você vê, conheci Karl Marx, quantas pessoas vão ter que morrer por causa dele. Porque interessa pra ele a causa, comunista, socialista, nazista, é sempre assim, o mais importante é a causa. Se alguém tiver que morrer pela causa, vai morrer pela causa, não interessa se é inocente, se não é inocente. Olha quantas pessoas estão morrendo. Então imagina uma pessoa que quer mudar o mundo, que quer fazer um mundo melhor pra todos, mas não teve competência pra cuidar dos filhos. Ele largou os próprios filhos. Os filhos morreram de fome, ele não cuidava dos filhos. Ele não morreu de fome. Ele comia bem, passava bem. Casou com filha de barão, olha só que malandrão. Os pais dele também eram bem de vida. Ele era descendente de judeus, o pai era advogado, era de uma família bem de vida. Casou com uma mulher bem de vida, mas era um vagabundo. Ia torrando dinheiro, torrando dinheiro, torrando dinheiro, só fazendo canalice. Deixou os filhos morrer de fome. Imagina, as duas filhas se suicidando, né? Claro, se eu fosse filho de Karl Marx, eu me suicidaria também com um pai canalha, vagabundo, desgraçado desse. As filhas, pior disso, as filhas admiravam os pais. No caso, o pai, o Karl Marx, admiravam. E acabaram se relacionando com pessoas igual o pai, né? Pessoas que tinham esses ideais também socialistas, comunistas. Ou seja, canalhas, hipócritas. Uma das filhas se suicidou porque descobriu que o marido esquerdista também roubava o dinheiro dela pra se encontrar e pra sustentar a amante. Olha só, se suicidou por causa disso. Por quê? Porque quis alguém canalha como um pai. Então dá pra falar que um ano, a gente não tem nem tempo, daqui a pouco eu já levo o traidor ali. Mas dá pra falar um ano sobre como o Karl Marx é um canalha. Milhões de pessoas morreram no mundo por causa das ideias deste canalha. Realmente tem coisas que ele percebeu que estavam erradas na época, só que ele não usou isso porque ele queria fazer o certo. Ele não apontou as coisas erradas porque ele queria o certo. Ele apontou o errado pra quê? Pra ele conseguir apoio pra sua causa. Ele queria apoio pra ele, porque ele queria poder. E aí usava as outras pessoas, como fez, por exemplo, o PT, não usou os pobres e tal. Cadê os pobres mais pobres agora, pagando um absurdo de conta de luz? E todo mundo no PT milionário. Simon, meu amigo, o que te possuiu para fazer tal coisa? O partido não tem tomado conta de você? O dono do moinho disse que qualquer homem que se sindicalizar vai ser mandado embora no dia seguinte. Até quando o partido vai alimentar minha família? Se não ficarmos juntos, estaremos perdidos. Meu coração está partido, Simon. Vá embora. Eu te agradeço. Espero que você continue a ajudar na luta quando a oportunidade surgir. Gato e rato. O rato aqui, claro, que é o Marx, né? Que é um rato. Deixa eu pegar já esse assassino. Já que ele passou aqui, vamos pegar ele. Tem outro assassino ali do lado. Só pra... Porque pode parecer exagero, meu. Não é, gente. Eu estou falando um pouquinho só do Karl Marx. É só a ponta do iceberg. Só pra vocês terem uma ideia, a gente pensa, pô, o cara é socialista e não sei o que. Eu não sou contra socializar certas coisas. Já falei isso pra vocês. Eu sou a favor da socialização do ensino. Já falei isso pra vocês. Sou a favor da socialização da educação e da saúde. Eu acho que essas coisas têm que ser socializadas e têm que ser, entre aspas, grátis. A sociedade tem que pagar pra educação e pro tratamento médico, se necessário, de todos os cidadãos. Porque tem coisas que vão custar mais caras, coisas que vão custar mais baratas. Deixa eu roubar essa carrocinha aqui que eu quero mostrar rapidamente essa missão pra vocês. Então, você pensa, pô, o cara pensava no bem-estar dos outros, né? Ele queria que todo mundo passasse bem. Era um humorista? Não era. Era um canalha. Era um hipócrita, como todo socialista e comunista. Só pra vocês terem uma ideia, como ele pensava nos pobres, como ele pensava no proletariado, ele é tão canalha que ele comeu a empregada dele, tá? Traiu a mulher dele comendo a própria empregada, a empregada ficou grávida e ele não assumiu o filho. Olha como ele é vagabundo. Largou o filho. A princípio, quando ele tinha algum contato do filho, porque esse filho foi mandado pra outro lugar depois, pra manter as aparências, o filho bastardo não comia junto com os outros filhos dele, com os filhos legítimos. Olha a noção de igualdade desse canalha, desse hipócrita. O cara literalmente fodeu com o proletariado, porque comeu a própria empregada dele, né? Engravidou a mulher, não assumiu o filho, né? Não assumiu o filho e destratou o filho. E foi o único que sobreviveu, olha só. Acho que o cara se ferrou tanto que se tornou forte, né? O que não mata, fortalece, não é assim que falam? Mais uma missão rápida completada e hoje era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpe pela indignação, é que eu acho um absurdo que existam pessoas que sejam tão estúpidas, que admirem um canalha como esse, um hipócrita, um mau caráter como era, como foi Karl Marx. Então me desculpe de eu estar um pouquinho assim, né? Desse jeito hoje. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se possível, deixa o seu comentário. Hoje eu vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui! Fui!